Fala galerinha do clube, aqui é o Vitor 17x4, trazendo pra vocês aqui no nosso canal mais Minecraft Skywars E hoje, gente, estou aqui pra jogar Skywars Quem é esse bicho feio aqui? Quem é esse bicho feio aqui? Cadê? Cadê o bicho feio? Junto com o Thiago Ele achou que ia me passar perna, né? Mas então, galera, nós vamos entrar na partida aqui para jogar um pouquinho desse Skywars para voltar Vamos lá então, Thiago 2, 3 e vai Tiago, eu disse não Tiger Wars Seu homem assim bapa Volta, volta, volta 10, 5, nossa, 10, 5, 4, 3 Voltar, vídeo Uou Uou, uou Já peguei os blocos, né? Agora já vamos na vida louca Na vida louca Eu peguei só 18 blocos, cara E nunca O cara já caiu Não, eu vi Eu tô com o peitoral de ferro Um cara não, né? Uma cara Uma menina que caiu Era uma menina? Tinha que ser, né? Deve ser o novo pra cacete Vai pra onde, cacete? Você já tá no meio, Thiago? Já, tô te... Ah, oi! O cara é Hax, velho Ele faz a ponte numa... Ele ganha o Enderprel Já tô, né? Já tô, já tô, já tô Derecinha Você já deve tá full Dima também, né? Cadê o cara? Deixa eu matar ele, por favor Nem que eu morra pra ele Olha lá, ó Vai calar ele, ó Pera aí, deixa eu tentar ficar full Dima pelo menos Deixa eu ver Tem alguma coisa aqui? Nossa, o cara não vai deixar ele Tem pra mim Eu só preciso Eu preciso de uma calça De Dima Preciso de uma botinha Botinha? Tem tempo sobrando? Não Toma aqui uma espada Não, já tenho Já peguei uma DFIA da 5 Ah, tá A DFIA da 5 Ó, eu vou Vou atacar a Enderpreline Mas vai faltar só mais dois Não vacila, velho Tá Taquei Ó o cara aqui, ó Matei Nossa, matei o cara com dois Não vacila, mano Matei o cara com dois itens Que pai Você tá gravando? Tô, né? Oi, tudo bom? Não vacila, velho Não vacila, mano Calma, cara Te bate com a mão Ai, ai Que susto Eu te bati com a mão Eu sei Eu quero uma calça Ninguém tem uma calcinha aí pra mim Eu quero uma bota De Dima? Eu tenho Vamos trocar Você me dá Eu te dou sua bota de Dima E você me dá sua calça Oi? Não Ah, se eu me dá Eu preciso de uma calça Ah, então tá Tem comida aí Eu tô com fome Eu e Thiago Nós somos muito Muito, muito Muito, muito Muito certinho Sabe? A gente não começa a se desenvolver logo Por quê? Vamos conversar logo esse cacete Quando eu falar já Beleza? Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma, calma Calma, calma Nada a ver Nossa, você deu sorte, hein O quê? Não tô achando ele pro Vou colocar aqui Mentira Eu tenho bloco Oi Ai Eu vou cair, cacete Ai, 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 ai Eu não tenho bloco Desça e lute como lobo Ué, você não leva dono de queda, não? Não Top ideia Eu vou morrer, ó Porque eu sou uma bosta Morri Tô com meio de vida Nossa, eu te comprei Te comprei, velho Te comprei, te comprei Nos compro giraia, velho Galera, eu estou com 20 wins Uou Eu já ganhei O cara fala isso Só pra me humilhar Só porque eu tô com 17 wins Vamos lá Um, dois, três e vai Velho, eu tô com a metade da minha vida, velho Buga Aí, voltou Desert Lance Não Mas fica aí, fica aí, fica aí, fica aí Por quê? Por quê? Aí É na minha partida? Desert Lance Não sei Você viu, tá vendo meu nick aí? Não Então sai Eu já comecei Fica aí E o cara mandou eu sair Gente, vai começar, vai começar, vai começar Três, dois, um Vai, vai Vai, vai, vai Pega o baú Cata o baú Cata o baú Cata o baú Machadinha Peguei Eu ganhei uma machadinha Yeah Eta Eta Hum Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Deixa eu arrumar um evento ali, rapidaço Chose, chose Chose, chose Chose, chose Muito bem, não ganhei maçã dourada Né? Que bosta Fala uma coisa, não fica mudo não, caceta Eu tô jogando, tô no meio de um partida que eu acabei de morrer aqui, né? Eu vou pra ele é de um cara aqui do meu lado Não, acabei de morrer, só aí Não, mãe Baila Baixo faixa e eu Tá, tá, tá Tinho Ó 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 Vou pra ele tá jogador, cara Foi lá fazendo parkour Tá Eu vou jogando aí que me MC centrais, não tem isso? Não, nem pense Por que não? Por que não? Eu não deixo Ó o cara, velho, só quero pensar nele no vídeo Ele não pensa nos outros amiguinhos, não Aqui ó, tem um cara aqui Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Matei Quem, você ou ele? Matei ele, trouxa Mentira, ele apareceu no chat Você não tá no mapa de partida? Sim. Ele catou os baúls dele. Ele tava olhando pra baixo, eu acho que ele ia fazer ponte. Só porque ele tá olhando pra baixo agora, porque ele ia fazer ponte? Não, porque ele tava no cantinho, com um bloco na mão pra olhar pra baixo. E daí ele podia tá disfarçando? Ah, sim, podia. Pior que podia ir. Oh, eu vou ali, vou demorar um pouquinho e já volto. Você vai aonde? Nossa, viu galera? O cara me deixa sozinho no meio do vídeo, que triste. Ele ainda falou que vai demorar. Tem como ele ter coragem. Não é, eu preciso de uma maçã dourada. Ó, ovo. Frencha. Deixa eu ver no baú de cima. Esse cara, por acaso, não deixou nada pra trás. Vou, vou, pei. Ih, tem um Fujima ali. Tem um Fujima ali. Quantas pessoas você matou, depois você me fala, tá? Tem um Fujima ali. O Fujima tá aqui, o Fujima tá aqui. O Fujima tá aqui. Mentira, matei o Fujima. Só que não. Só que sim. Matei o Fujima, cara. Só que não. Só que sim. Véi, quando você vê o vídeo, você vai... Tem um carinha aqui, tem um carinha aqui. Vou matar, vou matar, vou matar. Matar, matar, matar. Eu tô com espada muito forte, véi. Nossa. Galera, eu matei o Fujima. Morri eu. Morri. Ele tinha pegado a espada fortuna. Mas eu dei bastante dano nele. E ele tava sem a armadura. Galera, eu matei o Fujima, cara. Provavelmente foi de Knockback. Foi sim. Ah, então pronto. Mas eu matei ele. E cadê você? Eu tô te esperando aqui. Não foi você, foi o Boyd. Eu tô te esperando. Tá aqui? Aqui você. Um, dois, três e vai. Docilândia. Boa, boa, boa. Vitinho, LZ. Ká, 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 ká. E nesse momento era pra mim estar postando um vídeo, mas eu estou gravando um vídeo, então não briguem comigo. Close. Close. Ganhei um machadinho. Véi, nesse mapa aqui você pega a pérola, você ganha, tá? Por quê? Vai pro meio pra você ver por quê. É tipo o Tiger Wars? É. Eu vou ir pro meio, pote de madeira, você tá indo pro meio? Não, eu tô quietinho aqui. Eu tô pegando, tô arrumando meus itens. Véi, podia ter teia aqui, mas... Eu tô indo pro meio com um pote de madeira. Reto. Pote de madeira. É reto. Não, você não tá do lado. Tem um cara indo com ponte também. Eu não gosto muito de ir pro meio não, vou pra ilha dos caras. Tem um ponte de pedra. Porque no meio tem espada boa aqui. Você pensa que só é no mar porque tem espada boa, item bom, armadura, essas coisas. Não, eu não penso não, quem diz? Eu. Mas eu não penso não, você tá viajando na Mayona aí. Boa, tô fazendo a ponte aqui. Mod legs. E legs na neves? Não, tô fazendo a ponte. Viu, aqui tem item até melhor, cara. Eu ganhei cinco pérolas só em um baú. Seis. Vou pegar uma espadinha de chá pra você. Valeu, gente. Isso que é amigo. Item da Dima. Chá. Ai, 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 ai. Espadinha. Puts. Não morre. Coisa na mão, machado na mão. O cara tá aqui. Nossa, velho. Morri. Sem zoeira. Sem zoeira. Olha aí o chá. Eu vou ficar te expectando. Ah, velho. De pegado em tempo sé. Agora usa pra você. Botar no seu peito. Vê se acha peitoral aí. Peitoral? Tá. Nos baús. Peitoral de Dima que você quer, né? É. Tem muita maçã dourada. Tem maçã dourada nos baú? Tem, tem um monte. Nos baú pequeno. Tá. Você tá com espada de quê? Shark Tank 5? Shark Tank 5. Ah lá, derruba lá, derruba lá. Eu consigo. Eu só tenho um ovo. É muito inesperançoso. Ó, eu vou ficar vigiando aqui. Deixa eu ver. Eu vou ficar vigiando pra ver se não tem mais ninguém vindo. Tem seis jogadores. Aqui, Thiago, tem um cara fazendo um ponte reto aqui. Thiago, Thiago, ele vai chegar. Isso. O quê? É. Mata ele. Era pra... Ele é um anti-knockback, velho. Ele que eu vi que tinha o LZ. Aham. Velho, o cara é hackzão, mano. Por quê? Velho, ele não levava dano. Ele não levava que knockback. Sem zoeira, mano. Era hackzão, velho. Cadê você, Thiago? Morri. Eu sei, ó. Mas vem cá pro lobby, né? Pro portal. Eu tô até esperando. Velho, o cara era hackzão, mano. Sem zoeira, velho. Aí, ó. Qual a forma de a gente ir? Não vou demonstrar que a gente é noob. Fala que o cara é hackzão, tio. Fala que o cara é hackzão. Fala que o cara é hackzão. Então tá, vou um, dois, três e vai. O cara é dano aqui no knockback do caramba. Ai, ó. Deserto e lãs. Eu sei que é no mesmo porque eu sou vendo seu nome. Do dia que eu estou numa ilha muito ruim, ó. Vê aí, eu tô pulando. Se a gente tá no mesmo. Ah, aqui você. Você tá do meu lado. Aqui você? Ai, cai. Ai! Ah, você querendo, eu esqueci. Eu tô numa ilha ruim, zossa, velho. Pelo menos é uma ilha, se você tivesse nascido em um vod. Nossa. Que horror. Eu nem peguei o balde de cima, cara. Eu caí. Eu só peguei o balde de cima. Aham, eu sei, você pegou. Já tô no meio. Você fez o parkour. Eu caí, eu tô numa ilha ruim, né? Hum, não ganhei a espada. Delícia. Já vou comer a maçã. Nossa, eu, quando eu chego nesse meio aí, eu já, eu já... Nossa, o cara é hack, velho. Ele é hack, ele tem que usar que aumenta o dano. Hum. Te matou? Não. Com o coração de mim, eu morri. E agora eu vou jogar Clash. Me expecta aí, me expecta aí. Tô jogando Clash. Me expecta. Isso tem uma possibilidade, você tá jogando Clash. Por que você não quer me expectar? Porque eu tô jogando Clash. Of Clans. Você tá jogando Clash. Of Clans. Of Clans. Of Clans. Of Clans. Aquele cara vai morrer. Se eu acertar ele, ele morre. Velho, eu tava com 10 mil de ouro. Agora eu tô com 75 mil, cara. Que bom. Nossa, velho, nós perdemos a guerra, né? Magos, por favor. Nós perdemos... Aham, velho, nós perdemos um feio, velho. Né? Eu ataquei dois caras. O que que aconteceu? Perdi. Não tem aquele que você perdeu aqui, o cara tinha Valkyrie? Aham. Eu ganhei. Três estrelas dele. Valkyrie é muito OP, cara. Ah, eu matei ela. Eu taquei um GG, né? Pra libertar a Valkyrie. Os meus GG não tava atacando a Valkyrie, não. Eu tava atacando só as defesas mesmo. É por causa que ela não é dita como defesa. Eu sei. Então, é que aí eu tava, tipo assim, atacando a Valkyrie, né? Nota. Eu taquei um GG pra libertar a Valkyrie do castelo, né? Beleza. E quando libertou, eu fui lá e taquei um monte de arqueira pra cima dela. Que merda. Ó, eu vou jogar só mais uma vez. Cadê você, Thiago? Por que só mais uma vez? Ué, porque já tá 15 minutos de vídeo. Nossa. Nossa senhora. Vem logo, eu vou jogar. Aqui você. Bom, um, dois, três e vai. Vamos ganhar dessa, tá? Ei, uma ilha boa. Taiga. Não, Desert Island. Sai. 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 Ah, eu tava na mão na felicidade que eu entrei numa ilha boa. Eu tava na mão. Bah. Um, dois, três e vai. Taiga. Sim. Eu já entrei. Você lembra no primeiro vídeo nosso, o nosso primeiro vídeo nesse server, que a gente tinha entrado no Taiga, só que não era na mesma partida? Aham, velho. Ficou um tempão na boia. É, eu falei assim, Thiago, você tá no meio? Aí você falou, não, tô na minha ilha. Ué, mas só tem eu e um cara e ele tá no meio. Que hack. O cara me matou. Mentira. O cara me matou. O cara é ruim de mira, cara. Filho da mãe, eu fui falar do cara, velho. Mano. Eu tava, tipo assim, eu tava chegando, né? Aí eu cheguei lá no meio, eu fui pular, o cara me tacou bolinha de neve, me deu um clickback. Vamos só mais uma, vai, que dá tempo a errada. Calma aí. Nossa, velho, que raiva. Ai, você tá aí ainda. Dois, três e vai. Doce Lândia. Boa, boa. Eu não gosto desse mapa, porque as ilhas são muito longe. Mas vou jogar, porque ele é o único que eu ganho. As ilhas são muito longe umas das outras. Ô, da sua. Ô, doce do caralho. Dois, um. O caralho, o caralho. Vai, vai, vai. Boa, peguei meu pérola. Ai, eu tô com vontade de meijar do caralho. Acabou de começar a partir. Que vergonha. Tá vergonha de ver. Deixa eu falar que tá com vontade de meijar. Que vergonha. Tô indo fazer, tô fazendo pro meio de pé, tipo. Eita, tem um cara voando no void. Uhum. Hack. Ah, caiu. Caiu não, pra mim ele voltou. Eita, ele voltou também. Ah lá, tem um... Tem um cara fazendo ponte de... De pedra reta, mas não é você, porque ele tá sem skin. Isso, acertei. Quase matei o caritas. Eu tô indo pro meio, com um ponte de madeira. Curvado. Eu tô fazendo... Eu tô fazendo ponte pra ele de um cara aqui. Porque ele tem uma ponte pro meio. Tá. Nossa, quase que eu morri. Por quê? O que aconteceu? Nossa, o cara tá com espalho de chave assim. Que cara? Não é? Morri. Esteve W. Véio, não sei por que os caras pedem curadeira. Curadora. Véio, eu vou tentar pular. Ela colocou aqui no chat curadeira. Eu vou tentar pular, cara. Na verdade é curandeira. Não, é curadora. Curandeira. Curadora. Cheguei na ilha de um cara, velho. Dei um pulo. É pico, velho. Ô, mano. O que? Eu tô precisando de 240 mil. E eu preciso de 200 e alguma coisa mil de elixir, porque eu quero comprar uma fábrica de elixir, de feitiços. Não, eu quero 240 mil de elixir pra melhorar pro mago, meu quartel. Ah, eu também. É um dia, velho, pra melhorar. Só que os meus depósitos só aguentam... 200 mil. 190 mil, quer dizer. O meu de elixir aguenta 370 mil, e o meu de ouro 300 mil. O meu de ouro também? Daqui uma hora e seis minutos, o meu de elixir vai estar upado, que eu tô upando, pro nível 9. É, tô upando pro nível 9. E meu coletor, minha mina de ouro, vai estar upada pro nível 9 daqui um dia e 11 horas. Mas é que, antes o meu coisa de elixir, ele só aguentava 101 mil, aí com a nova atualização, ai, filho da mãe. Nossa, que flechinha foda é essa aí, meu irmão. Você tá gravando ou não? Tô, né? Vem! A gente tá conversando de... Que cara hack! Hack não, é que cara ruim de mira. Que cara hack! Ah não, que cara ruim de mira. Ele tá me tacando as flechas de... Pra meio que eu entendi. Pode. 1.7.10, pra gente gravar sobreviventes. Ah! Nossa, quase caí. Eu não vou começar uma série nova sem ser sobreviventes. Sobreviventes, vamos fazer sem mod mesmo? Mas não vai ter nada pra fazer um sobrevivente, Jesus. E esse... A gente não grava sobreviventes. Não, é que pai, velho. A nossa série é tão legal. Ah, é uma moça. Eu tô falando, zoando, velho. Aí o cara vai lá. Na verdade. Véi, agora eu tô atacando com... Véi, é sério, fudiu. Véi, eu tomei um susto. Eu pensei que fudiu, mas tava correndo de mim, cara. Na moral, vocês, véi. Mas tá correndo de quem? De ninguém, ele tava rodeando aqui. Vem, agora eu tô atacando com 8 GG's. 35 guerreiros. E acho que é o resto de... Arqueira. Mas então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado desse vídeo. Que deve ter ficado muito ruim. Que eu e o Charles fomos falando de Clash of Clans. E eu nem joguei porque eu morri por uma hora. Mas então, galera. Esse foi o vídeo. Deixe seu like. Compartilhe nas redes sociais. E ajude na divulgação. Falou e fui! Deixe no comentário se você gostou desse vídeo. E sugestões de jogos para mim. Estou jogando, né? Mas então, galera. Foi isso. O canal está na descrição. Gente. Ó, meu canal vai até a descrição. Fiquem ligados lá por daqui uns 7 dias. Daqui uma semana, né? Hoje é que dia? Sexta? Sexta-feira que vem eu vou postar o vídeo. Então tá. Então, galera. Foi isso. Falou e tchau! Pode estar lagado pra caramba, mas eu vou postar.